Nós da TV Web Cariri não podíamos deixar de acompanhar a inauguração dessa escola que é... Simplesmente você vai ver nas imagens aí, com estrutura maravilhosa pra atender os jovens, as crianças da cidade de Brejo Santo. E eu aqui ao lado do prefeito, prefeito Guilherme. Todo esse trabalho que é feito na educação, que é denotado na imprensa, é um trabalho feito com muito coração, um trabalho feito com muita alma. Tá aí rendendo frutos também por isso. O que você tem a dizer em relação à educação? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa estrutura. Bom, é desde o início do nosso governo que a gente encontrava uma situação de extrema dificuldade na educação de Brejo Santo. E nós elegemos como prioridade máxima e conclamamos os professores, os pais de alunos, os alunos, a se juntar com a gente nesse desafio de transformar a educação do nosso município. E aí, a cada ano que se passou, nós conseguimos mudar, melhorar e tentar trazer os professores para perto da gente, para que a gente a cada dia pudesse dar uma educação de melhor qualidade. Então, foi aí que iniciamos café da manhã para os alunos, aprovamos um PCC, numa discussão bastante ampla com os professores. E dentro desse PCC, eu fiz questão de colocar o 14º salário para aquelas escolas que tivessem índices satisfatórios no SPA-S-Alpha, gratificação para os professores que tivessem melhoria nos índices do IDEB. E com isso, você dando premiação pelo mérito, que é a meritocracia, você faz com que cada um dos professores queira participar das formações que são dadas pelo município e cada um queira elevar o nível dos seus alunos. E aí, todo esse resultado veio ao longo dos anos e a gente fica muito feliz, mas com a responsabilidade muito grande de continuar todo esse trabalho e não deixar a nossa sociedade perder essas conquistas que foram obtidas ao longo desses anos. E em todo esse projeto que é feito, todos esses estudos e também sentar com os alunos e professores, a que o prefeito atribui a conquista dos números tão interessantes em relação à educação? Além de você valorizar, de você gratificar o mérito, o desempenho desses profissionais, foi todo esse chamamento que foi feito e o acreditar no sonho de mudar a realidade da educação. Então, os pais acreditaram, os alunos acreditaram, os professores abraçaram a causa, a Secretaria de Educação mudou completamente e essas pessoas que estão hoje fazem formação continuada, acompanhamento, aplicam prova para os alunos. Então, é o conjunto de todas essas coisas, além de melhoria de merenda escolar, melhoria de infraestrutura educacional, melhoria do transporte escolar dos alunos, tudo isso se soma e é o conjunto de todos esses fatores que faz com que a nossa educação hoje se destaca no país, não só no Ceará, mas no país inteiro. Em relação a essa inauguração que a gente está acompanhando hoje aqui, você que está em casa acompanhando pela TV Web Cariri, em relação a essa escola, como foi esse trabalho, como foi esse projeto? E que parabéns, prefeito, lindo, lindo trabalho. Tenho certeza que aqui os alunos, a comunidade vai ser muito bem atendida. Agradeço pelas palavras e aqui, mais uma vez, é fruto do nosso trabalho, mas especialmente e indiscutivelmente, é mais um fruto que está sendo colido pela população de Ibraio Santo, do trabalho que foi plantado pelo nosso eterno deputado Elton Landim. Mérito total dele, mais uma obra aqui para a nossa cidade. E ele tinha todo o carinho, viu essa escola chegar perto da sua inauguração e tenho certeza que está muito feliz em ver hoje ela sendo entregue à população, porque vibrava com o que a gente tem de projeto para ela. Então, é fruto de todo esse trabalho, fruto é mais um legado que ele deixa para todos nós. E aqui, nós estamos plantando uma semente inovadora para o Estado. Estamos montando aqui, trazendo todo o Fundamental 2 para se instalar nessa escola, que é uma escola que conta com 12 salas de aula, com 4 laboratórios, com anfiteatro, refeitório, várias salas de descanso e de reunião de professores, enfim, área de lazer, quadra coberta, que vai dar a esses alunos uma estrutura mais do que satisfatória para estudar. Mas, além disso, estamos montando uma grade curricular e uma metodologia de ensino toda diferenciada. Estamos juntando aqui o que há de melhor no nosso município e com essa nova metodologia nós temos certeza que vamos avançar muito também agora no Fundamental 2. O número de alunos que podem vir a frequentar essa escola e aprender aqui nesse espaço, o prefeito tem esses números? Nós já temos matriculados aqui quase 800 alunos, já matriculados, ainda temos a possibilidade de aumentar essas matrículas, mas vamos iniciar com esse número para que a gente tenha a certeza de que o ensino vai ser de maior qualidade ainda. E ao longo do tempo, quando as coisas forem se encaixando e tenho certeza que vai dar tudo certo, aí nós vamos aumentando ainda mais esse número para que daqui a pouco tempo toda a população, todo o Fundamental 2 de Ibraio de Santo tenha a oportunidade de estudar aqui com essa nova metodologia. A gente continua, prefeito, acompanhando toda a estrutura da escola junto com você, com as autoridades que estão aqui presentes e também com a comunidade que você mesmo fez o convite para que eles viessem aqui nessa noite especial conhecer toda a estrutura dessa escola. A gente continua com o prefeito e tenho certeza que quando se investe em educação, se investe no futuro. E quando se investe no futuro, a gente sabe que está investindo em um país cada vez melhor. Então, parabéns, prefeito, e espero que a gente continue aí com essas reportagens, fazendo essas matérias que mostram que o trabalho não pode parar, e que o trabalho, fazendo o trabalho para a educação, para as nossas crianças, a gente está investindo muito bem no nosso país. Só tenho a agradecer mais uma vez a vocês pela presença, e é como você falou, é o resumo de tudo. Educação é o único caminho para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, mas com sementes plantadas como essa, eu tenho certeza que a nossa sociedade vai dar a volta por cima, e só com a educação e com o envolvimento de todos nós, nós vamos mudar esse país e transformá-lo numa grande potência, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado, prefeito, e a gente continua acompanhando aqui a visita nessa escola. Acompanhe só.